É o bloco Acorda, e aqui a ordem é pode dormir, pode cochilar, e o seu sono nós vamos a trabalhar. É um bloco tradicional de Olinda, que todos os anos, Evenilson, já há 29 anos completando esse ano, sendo o 28º desfile, que sai com essa corda, um grupo que começou com um grupo de amigos, invadindo a casa dos foliões de forma de brincadeira, é claro, de uma forma muito harmoniosa, entrando na casa dos foliões para acordar os foliões mais preguiçosos. Saem agarrados aqui com essa corda, fazendo muito barulho, e você vai ver, Evenilson, assim que a gente entrar numa primeira casa aqui, a gente passa agora pela Prudente de Moraes, uma rua de muito movimento durante o carnaval, essa hora está todo mundo ressacado, e o grupo sai assim. A ideia é a seguinte, Evenilson, quem for acordando, vai saindo de casa do jeito que acordou. Então, pega o pijama, pega o travesseiro, e vai se unindo ao grupo. Então, se você vê hoje, agora, essa quantidade, é porque a gente acabou de sair da concentração. Mas a ideia é que, à medida que o povo vai acordando, vai se juntando aqui ao grupo. E aí, olha, vai arrastando. Daqui a pouco tem um monte de gente, tem aqui, o pessoal aqui dessa casa já estava acordado, disse que não tinha ninguém dormindo dentro da casa, e o grupo vai seguindo aqui para ver onde é que tem gente dormindo para acordar nessa animação, viu? Pessoal que dormiu, que não dormiu também, que emendou durante o carnaval. Deixa eu falar aqui com o presidente do grupo. Dá uma falinha pra gente. O povo já espera o Acorda passar, né? Com tanta tradição assim, um bloco pontual, sai às sete da manhã, vai entrando e invadindo a casa de todo mundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O Acorda é uma história que aconteceu quando era pequeno. E hoje a gente, hoje, continua colocando na rua porque o carnaval é uma coisa tradicional da gente. E é uma corda que vai passando, né? Se bichando tem uma corda e a gente vai acordando com o pessoal. Então aí, tá o pessoal hoje aí, esperando dois anos, né? De folia. E saíram, coisa que eu nem esperava. E aí me diga, vocês dormem ou vocês já estão emendados também do dia de ontem? Também. A gente tá emendado também, porque tem um amigo da gente que veio de fora pra vir pra cá. E a corda é um bloco desorganizado, ele não tem ordem, é desorganizado mesmo. Pega a corda, pega o pijama, pega o travesseiro e vem. Exatamente. Vem a hora certa, pouco fulião e depois vai se formando pelo meio do caminho. É um bloco totalmente diferente. A ideia é justamente quem vai acordando vai se juntando. E vai se juntando, exatamente. Bora acordar o povo. Bora acordar o povo, né? Como é que vocês fazem? Perguntam se pode entrar? Vai, vai, vai. Exato. A gente só entra se uma pessoa der permissão. Sem permissão a gente não entra em casa de ninguém. Geralmente é aquele ali do grupo, o que acordou mais cedo, aí vê que tá todo mundo dormindo e chama na fuleiragem mesmo. É aquele que quer perturbar o juiz do outro. Autoriza o grupo aí. Ela tá a entrar. E essa coisa, a gente também não tem organização. Se organizar demais, acaba, eu acho. Então tem que ser desse jeito mesmo. É em cima da hora, pega os instrumentos e sai da rua. A gente vai acompanhando aqui, Evenilson. Vai entrar aqui. Deixa a gente ver onde é que vai entrar. O grupo tá seguindo. Esperando uma casa pra invadir, pra entrar. E você vai ver a folia que é, Evenilson. Pega o povo dentro do colchão, em cima do colchão, dormindo no chão. O povo que bebeu um pouquinho mais ontem e ainda tá ali meio ressacado. O povo que não consegue acordar. Então é assim, o grupo vem, ele passa por 18 ruas aqui do sítio histórico de Olinda. Faz um percurso de 4 quilômetros. Sempre nessa energia aí. Uma orquestra acompanha, segurando corda, de pijama mesmo, com travesseiros. E aí, alguém que tá na casa, que já acordou, diz, pode vir. Aí, nesse momento, a orquestra diminui o som. Olha, já tem uma casa aqui, tem uma casa. Sinalizando que vai poder entrar. Aí, a orquestra, Evenilson, abaixa um pouquinho o volume. Justamente pra não chamar a atenção. Tá? Pra ninguém acordar antes. Veja, o pessoal ali daquela casa, ó. Autorizou a entrada. Autorizou a entrada da corda, Evenilson. Vamos acompanhar aqui, olha. Veja que eles já pegam. Já diminui a orquestra. Já fica todo mundo quietinho. Pra acordar no susto. Eu vou deixar você acompanhar exatamente como é, viu, Evenilson? Não sei se você conhece o bloco a corda, mas é divertido pra caramba. Divertido pra gente que tá olhando, né? Pra quem tá dormindo, é um susto. Olha aí, ó. Entraram no quarto, Evenilson. Desse jeito. Eles verificam se tá todo mundo vestido, se tá com lençol. Sol e acorda. Acorda assim, ó. Vou tentar chegar, viu? Pra ver como é que tá aí a situação dos dorminhocos. Olha aí, ó. Já tem gente aqui pelo chão. Acorda. Vai acordar. Vai acordar. Olha aí a situação, Evenilson. O folião acordando. Brincou até tarde ontem, ó, linda. E o povo faz isso, ó. Puxa lençol, puxa o pé. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Deixa eu ver se eu consigo chegar aí em quem tá dormindo. Ele, pra Deus do céu. E agora? Se o seu sono não vamos atrapalhar, pode dormir, pode cochilar. Se o seu sono não vamos atrapalhar, acorda! Acorda.